Filho 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 Enxugue seu rosto molhado Pois filho a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Filho já faz muito tempo Mas hoje chegou o momento O dia da sua vitória O teu choro não foi em vão Mas filho a tua oração Chegou ao meu trono de glória Chorava com o rosto no pó No vale pensava estar só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio eu fui seu calor Fui na solidão seu abrigo Não quero te ver Mais chorando e sofrendo assim Pois as lutas que estás passando Estou com dor No frio eu fui Levanta a cabeça Outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois filho Pois filho a vitória Chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Pois filho a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Você foi aprovado Você foi aprovado Obrigado.